Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de cemitério enviado pelos inscritos do canal. Então fiquem agora com os relatos de cemitério. Olá Feliciano e todos os inscritos do canal do Feliciano, o canal A Hora do Além. Eu me chamo Vitória, eu tenho 33 anos, mas esse relato aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade. Eu moro em Campinas, interior de São Paulo, e foi aqui na minha cidade que tudo aconteceu. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fazer amizade com alguns góticos, pois eu também comecei a utilizar o mesmo tipo de vestimenta que eles usavam. Roupas escuras, maquiagem forte e preta, pintavam meus cabelos que eram castanhos para a cor preta. O meu pai sempre ficava pegando no meu pé, aonde eu ia, com quem eu ia, e eu naquela época não entendia, eu me sentia presa, repreendida. E foi com esses amigos que criamos o hábito de visitar constantemente o cemitério de saudade aqui em Campinas. Quase todos os dias nós íamos no cemitério. Nós bebíamos vinho, caminhávamos, um dos meus amigos tocava violão, só que tínhamos uma prática que não é legal. Hoje em dia eu penso como eu tinha capacidade de fazer uma coisa dessas, mas naquela época eu não pensava nas consequências. Uma das minhas amigas tinha um tabuleiro ou hija, e sempre jogávamos lá no cemitério. Você tem que abrir os trabalhos do jogo e encerrar. Só que algo estranho começou a acontecer naquela tarde. Assim que nos sentamos no local, que sempre ficávamos para iniciar o jogo, algo estranho aconteceu. Eu senti um aperto no meu peito, como se alguém estivesse segurando o meu peito e apertando. Eu não falei nada para ninguém. Então iniciamos. Abrimos os trabalhos, só que algo assustador começou a acontecer. O compasso do jogo começou a se mexer sozinho. Nenhum de nós estava com as mãos em cima ainda e começou a se mexer. Colocamos as mãos e iniciamos as perguntas. O nome, a idade, o ano de falecimento de quem estava ali. E só tivemos a resposta, não. Então começamos a mudar a dinâmica. E foi aí que um dos meus amigos perguntou, você quer falar com quem? E apontou para um, para dois, para três, para quatro e apontou para mim, que era cinco. Então, seja quem for que estivesse ali, controlando o compasso deveria falar um número para quem deixaria um recado. E sim, o compasso se moveu até o número cinco. Todos se calam me olhando, com um olhar bem assustado. Então, aquilo começou a escrever. Foi formando palavras. Você deve parar de mexer com isso. Quem está falando aqui é a sua tia. Então, todos olharam para mim, perguntando, que tia que é essa? Quem é a sua tia? Eu ri, quase chorando, e falei, olha, só tem duas tias minhas que são falecidas. Uma irmã do meu pai e uma irmã da minha mãe. Foi então que o compasso se mexeu novamente e formou um nome. Ele põe no A, no N, no A, no M, no A, no R, no I e no A. Ana Maria. Eu quase desmaiei de tanto medo que eu fiquei. Era o nome da irmã do meu pai, tia Ana Maria, que era uma senhora muito devota e religiosa. Eu de imediato queria encerrar o jogo, e eles queriam continuar a perguntar. Foi então que eu pedi para eles que parassem com aquilo, que aquilo levaria a algo pior. Encerramos um jogo e eu fui para a minha casa. Cheguei chorando e contando para minha mãe o que aconteceu. Ela ligou no trabalho do meu pai, e ele veio para casa. Contamos tudo o que aconteceu para o meu pai. Ele disse que realmente nós estávamos brincando com coisa que não deveríamos, pois na noite anterior ele havia sonhado com a sua irmã a noite toda e havia contado para minha mãe. Por isso a minha mãe ligou e ele estava ali. Nós três fizemos uma oração muito forte juntos, acompanhada do Salmo 91. Eu prometi que nunca mais irei no cemitério brincar com nada disso. Graças a Deus nada aconteceu comigo. Não brinquem com essas coisas, e principalmente respeitem o ambiente do cemitério. Obrigada Feliciano e a todos os inscritos do seu canal. Olá a todos, o meu nome é Jair. Eu tenho 38 anos e esse relato aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Atualmente eu moro em São Paulo, capital. Mas em certa época, quando meus pais estavam se divorciando, eu fui para o interior morar em Piracicaba com a minha avó paterna. Eu morei na casa da minha avó por quase um ano. Quando eu cheguei da capital, eu achei tudo estranho, pois eu tinha 11 anos, mas eu estava acostumado com o cotidiano de uma capital paulista. E no interior de São Paulo, as coisas são bem diferentes. A cidade de Piracicaba era grande como é hoje, mas ainda não possuía a quantidade de habitantes que há naquela cidade. Assim que eu cheguei no bairro, eu fui vítima de preconceito pelos vizinhos da rua. Os meninos me maltratavam, me xingavam. E quando eu começava a falar na escola, era uma vergonha total. As crianças caçoavam de mim. Elas diziam que eu deveria voltar para a capital, que o interior não era lugar para um menino frouxo. Nossa, eu sofri demais na escola no começo do ano letivo. A minha avó sempre foi devota das almas. Toda segunda-feira de manhã, a minha avó ia lá no cemitério de Piracicaba e acendia velas em intenção às almas. Ela orava por todas as almas. E como de manhã eu tinha que acompanhá-la, eu sempre estava junto com ela na segunda-feira, pois eu estudava na parte da tarde. Em um desses dias que eu fui com a minha avó no cemitério, eu comecei a andar um pouco e estava bem triste. Eu estava me sentindo com um vazio dentro de mim. Eu estava até com alguns pensamentos ruins, devido às coisas que eu estava passando na escola. Só que eu não contava para a minha avó. Coitada, a minha avó já era uma senhora bem idosa, bem debilitada. E ainda com toda a dificuldade da separação dos meus pais, eu evitava te contar isso para ela, que ela ficou fazendo a oração e acendendo as suas velas no cruzeiro do cemitério. E eu fui caminhando entre as lápides. Eu tinha um costume, que é bem comum de quem vai no cemitério, andar entre os túmulos, ficar olhando as fotos, a data que a pessoa faleceu, a data que a pessoa nasceu, olhando se eram pais, filhos, amigos, parentes. Era algo que era normal. Desperta curiosidade em nós, principalmente, para mim, um garoto de 11 anos. Até que um túmulo chamou a minha atenção. Ele não era um túmulo chique, com árvore, nem fotos ele tinha. Mas era um túmulo tão arrumadinho. Tinha flores, alguém tinha deixado velas ali, naquela mesma manhã. Eu não sei o que aconteceu, que aquilo foi me atraindo. Então eu parei na frente daquele túmulo. E de momento veio uma vontade de fazer uma oração por aquela alma que estava ali. Foi então que eu fiz um momento de silêncio. Orei um Pai Nosso e uma Ave Maria para que iluminasse aquelas pessoas que estavam sepultadas ali. Eu fui até onde a minha avó estava e fomos embora. Isso passou a terça, a quarta, na quinta, na sexta-feira. Só que na sexta-feira de madrugada, eu tive um sonho. Eu sonhei com uma moça. Era uma moça muito bonita, morena, de pele clara. Ela veio caminhando até onde estava. Eu estava sentado em um banco lá no cemitério. Ela então me disse que realmente estava precisando de orações. Pois todos os da família visitavam aquele túmulo e faziam orações. Mas ela era uma filha bastarda de um senhor que estava enterrado ali. que ninguém da família dela, da parte do pai, nem da parte da mãe, iam lá no túmulo e faziam uma oração para ela. A sua mãe fazia até que a sua mãe faleceu. Só que a mãe dela estava sepultada em outro cemitério. E quando ela me viu triste caminhando dentro do cemitério, ela me atraiu até lá. E assim, ela viu que eu era um menino bom, pois eu fiz uma oração para ela sem questionar. Foi então que ela me disse que as coisas iriam melhorar, pois teriam mudanças na minha vida. Eu lembro que eu fiquei conversando com ela, pois eu me sentia muito sozinho. Quando eu acordei no outro dia, no sábado, eu pedi para minha avó se ela me levasse no cemitério e contei todo o sonho que eu tive. E também tive coragem de contar para ela o que acontecia na escola que eu estava sofrendo. A minha avó ficou muito triste e disse que eu deveria ter contado para ela. Mesmo ela sendo idosa, ela daria um jeito. Então ela me levou no cemitério. Eu e ela acendemos um maço de velas naquele túmulo e fizemos orações para aquela moça. A minha avó prometeu que no resto da vida dela, ela levaria uma vela ou algo para a moça naquele túmulo, que ela não ficaria sozinha. A minha avó, então, decidiu me mudar de escola. Foi quase como do nada os meus pais se reconciliaram e vieram me buscar. E eu retornei aqui para a capital. Mas eu digo para vocês, foi uma coisa que aconteceu comigo e me marcou muito na minha infância. Eu sempre faço oração para as almas do cemitério, para as almas dos falecidos. Espero que vocês gostem. Abraços a todos e obrigado Feliciano pela oportunidade. Muito obrigado, Jair e Vitória. Gratidão, amigos, por compartilharem seus relatos de cemitério nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está chegando até o final dos vídeos, compartilhando, deixando o like e deixando o comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também quem está chegando hoje. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho